E aí, Gubi, só fazendo rir E aí, Gubi, só fazendo rir Eu fiz o fogo virar muito Onde o difícil tava lá Segue na guerra o conjunto Ser feliz ou não tentar Quantos que não se arrepende Por não ter uma vida boa Quantos que seguiu descrente Por ser pobre e vida louca Mas hoje eu tô aqui Pra mostrar superação Quantos que falou de mim Hoje nós segue firmão Escrevi no papelzinho Ruti tá de canetão Hoje é só vela de chá Desfila de galopão Relógio parado, ó Não marca tempo pra seguir em frente Olha bem pro lado Vê o que com você tá realmente Consegui meus passos E sabia que eu ia chegar Foi muitas madrugas pra fazer o jogo viral Mas quantas dores que chorei E sabe que cheguei E sou grata, meu pai É só vença, meu Deus Eu só quero o que é meu E vejo osso perdeu E a vitória tá na mão dos criados Hoje eu vou de jet pela minha comunidade Sempre foi o foco E fazer a minha mãe sorrir Vejo tudo lindo nessa linda paisagem De acreditar e fazer tudo fluir Relógio parado, ó Não marca tempo pra seguir em frente Olha bem pro lado Vê o que com você tá realmente Consegui meus passos E sabia que eu ia chegar Foi muitas madrugas pra fazer o jogo viral Relógio parado, ó Não marca tempo pra seguir em frente Olha bem pro lado Vê o que com você tá realmente Consegui meus passos E sabia que eu ia chegar Foi muitas madrugas pra fazer o jogo viral E aí, Gumi? É... Só fazendo rir Sabia que eu ia chegar Foi muitas madrugas pra fazer o jogo viral E aí, Gumi? É... Só fazendo rir Sabia que eu ia chegar Foi muitas madrugas pra fazer o jogo viral Ser feliz ou não tentar Quanto que não se arrepende Por não ter uma vida boa Quanto que segue o descrente Você pobre e vida louca